Fala galera do Outro Rose, aqui é a Dafne da MX Side e hoje eu vou falar para vocês sobre a bota da Fox modelo Comp 5. Essa bota é feita de couro e também de um plástico bem resistente que oferece bastante proteção para o piloto. O solado dela é injetado, dispensa qualquer tipo de costura. E aqui do lado a gente tem esse material que é anti-chamas, ele protege o piloto do calor da moto. O fechamento é feito através de 4 fechos com presilhas de alumínio e ela está disponível em 4 cores, laranja, verde, branca e preta. Os tamanhos estão disponíveis no nosso site e a gente vai deixar o link de acesso aqui embaixo. Se você curtiu esse vídeo, deixa o joinha para a gente, aproveita para deixar uma pergunta, sugestão ou comentário e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho